Muitos, entre os quais eu me incluo, alegam que as crianças atuais precisam aprender a conviver com o bullying e que os veteranos de hoje tiraram de letra gozações, apelidos e etc. Isso tem um bom fundo de verdade, mas é necessário separar com equilíbrio e senso psicológico a chacota que sempre vai existir entre colegas do comentário que violenta, maltrata e causa depressão. Posso afiançar que algumas escolas tradicionais do ensino fundamental, que cobram valores até acima de boas faculdades, não estão conseguindo coibir o bullying abusivo de alunos rebeldes. Sobre os mais fragilizados, olho no olho. O motivo principal é que certos pais, racistas, preconceituosos e violentos, acham normal que seus pupilos mimados possam reproduzir suas falas em sala de aula. A esse é necessário esclarecer que os pais podem ser responsabilizados criminalmente pelos atos dos filhos menores de idade. Olho no olho. Denuncie. Não tenha receio. Não se intimide. Racismo e preconceito são crimes e a escola, se não tomar providências concretas, responde também por conivência. Cadeia em quem não respeita as crianças.